A Polícia Militar do Piauí acordou de luto nesta segunda-feira com a morte do ex-comandante-geral da PM do Estado. O coronel Lindomar Castilho morreu na madrugada de hoje, vítima de um infarto fulminante. Em Picos, ele ainda chegou a ser comandante do quarto BPM. Aos 55 anos, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Piauí parte deixando grandes serviços prestados à sociedade. Em Picos, o coronel Lindomar Castilho esteve à frente do quarto BPM de 2004 a 2008. O coronel Lindomar foi uma pessoa que iniciou sua carreira na Polícia Militar aqui na área do quarto batalhão. Chegou a aspirante oficial no ano de 1989 e assumiu sua primeira função aqui no quarto BPM no ano de 1990. Seguiu ainda como segundo tenente para comandar Paulo Estana e depois, de algum tempo, Paulo Estana foi servir em Oeiras. Retornou novamente no ano de 2005 ou 2004 já para comandar o batalhão. O coronel é descrito pelos companheiros de farda como um policial dedicado ao ofício, algo que o levou ao comando-geral da Polícia Militar do Piauí em abril de 2018, onde permaneceu no cargo até abril de 2022. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, o coronel Lindomar Castilho estava em casa em Teresina, acompanhado da família, quando começou a passar mal e faleceu na madrugada desta segunda-feira. A morte repentina pegou os amigos e familiares de surpresa. O comandante que sempre comandou pelo exemplo, conhece, conhecia como poucos a instituição, tanto por ter exercido as funções de comandante no interior e na capital, sempre em funções operacionais. Então o nosso comandante conhecia a Polícia Militar realmente a fundo, seus nuances, era realmente um líder que comandava pelo exemplo.